Música Estamos nesse programa desde 2005, desde o primeiro ano. Ano a ano a gente vem aprendendo muito, abrindo a cabeça, conseguindo enxergar as oportunidades, conseguindo passar para a equipe toda o que significa a gente ter qualidade. Com todo esse período que nós trabalhamos, até a conquista da ISO 9001, foi bastante difícil, bastante trabalhoso, porque empresa de contabilidade, a gente achava que era muito difícil você ter a qualidade e ter a certificação ISO, mas foi bastante trabalho e a gente percebe que isso trouxe para a gente uma forma diferente de administrar, uma forma diferente de se apresentar no mercado e uma forma diferente de ser vista também pelo mercado. O PQC, na realidade, veio nos trazer a profissionalização, a preparação de nossa equipe para um processo de padronização e organização dos nossos processos internos junto aos nossos clientes. E o PQC, o diferencial é o cliente saber que existe uma empresa que está constantemente se atualizando no processo. Então, eu acho que a importância do PQC é você sempre estar buscando e o outro mais importante é o contato com outros grupos que participam e isso agrega um valor muito grande ao processo. Ficamos muito contentes com esse evento, pela quantidade de pessoas que estavam aqui presentes, são quase 100 empresas que estão aqui sendo certificadas. Infelizmente, no dia a dia, nas atribuições nossas, no dia a dia, nem sempre a gente consegue acumular num único evento todas as empresas, mas eu acho que o importante é que nós atendamos todas as empresas que estão sendo qualificadas. Qualificação é essa, muito importante no dia a dia hoje, porque o empresário de contabilidade tem um viés muito técnico e às vezes é preciso a gente também pesar na qualidade e na gestão das empresas. E eu acho que esse é o foco do PQC, a gente qualificar as empresas não só para cuidar, sim, da parte técnica, que é muito importante, que é o dia a dia nosso, mas também pensar um pouco na gestão, na qualidade, nos seus processos, para que eles continuem crescendo sempre, que é o intuito do programa e do Sescom São Paulo. Bom, o Sescom proporciona a todos os seus associados a oportunidade de entrar num programa de qualidade, que é o PQC. O fundamental é a empresa aproveitar essa oportunidade como um incremento em suas atividades. Não cuidar só da questão técnica, mas também focar na gestão. Isso é o que o programa de qualidade propicia, trazer o empresário do seu dia a dia para uma realidade com foco em gestão. Nós, como o Sescom, agradecer essas empresas que vêm confiando na entidade, na realização do programa. Então, temos empresas aí que estão conosco desde o primeiro evento, no ano de 2005. E, por conta de tudo que nós temos hoje em relação a obrigações, o SPED que está aí, a gestão das empresas tem sido cada vez mais sofisticadas, tanto em relação à questão de sistema, à questão de mão de obra. O PQC, ele ajuda, ele vem a reforçar a questão da gestão das empresas. Estamos num ano aí com uma inauguração do PQC Intensivo ISO, PQC Intensivo Gestão. Então, são mais duas ferramentas para essas empresas poderem trocar o seu negócio. São empresas que primam pela qualidade dos trabalhos, pela qualificação da mão de obra. Empresas que têm um diferencial a fornecer no mercado competitivo que a gente atua. E nós temos que sempre correr atrás de treinamento. Então, o nosso profissional é um profissional que continuamente tem que estar adaptado às mudanças legislativas que são bem intensas. Então, a importância de uma empresa participar do programa é ela estar atualizada e ela estar competitiva no mercado. Não importa o motivo, é importante estar reconhecendo esse trabalho de qualidade que eles vêm executando. Então, é uma obrigação nossa fazer essa entrega aqui na entidade, já que eles não puderam estar lá. Você viu bem o que eu falei. Espero que no próximo ano todas contemplem isso aos seus colaboradores. Porque, na verdade, é um reconhecimento do trabalho de toda a equipe que você tem na sua empresa. É essa festa grandiosa que fazemos. E como agora a gente está conseguindo fazer de sexta-feira, que era um grande empecilho, eu tenho certeza que no próximo ano todo mundo vai estar conosco lá naquele evento.